Oi, Tadalafelas acabou respondendo o expose de que ele tomou, além dele ter comentado no meu vídeo. Eu vim aqui solicitar amigavelmente pra que você mostre o vídeo cujo eu apresentei a minha defesa e a própria advogada dele se absteve do caso. E isso agostou bastante a minha curiosidade, além de, claro, ele ter me chamado no Instagram. E é claro, já que aconteceu isso, nada melhor do que eu fazer mais um vídeo sobre esse caso. Tadá! Por que você mandou um áudio lá pra aquele maluco, tipo, daquele jeito, mano? O vídeo começa assim, vamos lá. Calma, vamos abrir de novo esse vídeo, vamos lá. Quer que eu expliquei do meu lado? Acho mais fácil do que limitar um áudio específico. Eu acho que, assim, eu não concordo com o que você fez e com o áudio que você mandou. Pra mim, eu fui babaca. Só que aquela coisa, você ter uma atitude babaca não te transforma numa pessoa babaca. Tipo assim, um exemplo, eu posso pintar um quadro e isso não me torna um pintor. Primeiramente, eu vou falar o que eu errei, tá? Me envergonho, me arrependo. Já começa por aí. Eu já tenho um grande trauma de Twitter, não gosto de Twitter, eu acho que, sei lá, eu tenho um preconceito, eu tenho um preconceito bem grande com o Twitter. Já rolou exposto de fake e-mail lá pra caramba, gente querendo hypear em cima de mim, ainda mais quando eu tava em alta, criando notícias falsas, gente me difamando de graça. Então eu já tenho uma estigma, a gente que, pô, a pessoa vai querer usar a minha imagem pra poder crescer, né? Pra poder sugar a minha imagem pra poder ganhar servidor, ganhar hype. E começa por aí. Aí a Lucetra chegou pra mim e falou, olha, ele está fazendo isso pra ganhar views, pra divulgar a música dele. Falei, nossa, que cara escroto, né? Aí eu entrei no Twitter dele e vi lá que ele tava divulgando a música do Nóis e pareceu realmente que o cara tava fazendo aquilo só pra ganhar views. Falei, porra, o cara tá fazendo isso só porque ela é uma pessoa conhecida. Se fosse uma pessoa desconhecida, ele não estaria fazendo isso. Falei, porra, o cara tá difamando a mina, tá expondo a mina, debochando da situação, da justiça, pra ganhar views. Falei, cara, que cara babaca. Só que, onde que eu errei? Eu deveria ter apurado e entendido a fundo a história. Só que, na real, mano, não tem pra isso a gente ficar entendendo treta. Tem pra isso a gente ficar indo atrás, indo quem dá certo, quem tá errado. Mano, eu faço o meio e acabou, tá ligado? Eu não fico me vendo em tretinha, etc. Então, eu achei babaca o atitude dele, né? Achei muito babaca ele ter vazado a conversa dela. O que já aconteceu comigo também, etc. De, né, de se torcer e manipular em conversas. E eu já tenho uma certa ranço disso. Aconteceu com o Tomuro também já, aconteceu com a galera aí já. E aí eu falei, mano, quer saber? Eu falei, Lu, deixa comigo, mano. Eu vou dar um quadro nele aí, eu vou mandar um áudio pra ele. Pra dar um susto nele. Por que que acontece? Uma coisa que eu falei no vídeo do Goro do Noite. Eu jamais vou ameaçar alguém. Porque quem vai, quem ameaça, é idiota. Quem ameaça, não vai fazer. Se você vai assaltar um banco, você não vai avisar, olha, amanhã eu vou assaltar pra um banco. Se você vai matar alguém, você não vai avisar pra pessoa que você vai matar a pessoa. Se você vai bater na pessoa, você não precisa avisar. Só vai lá e faz. Se eu quisesse fazer algum mal como pra ele, eu não ia avisar aí. Eu não ia ameaçar, sabe? Isso aí eu ia chegar a fazer. O que tá circulando é, eu ameacei no jovem. Não, galera, eu não ameacei. Eu tentei dar um susto nele pra ver se ele cessava o ato criminoso que ele estava cometendo com a Lucetra. Eu queria cessar o ato. Essa era a minha intenção, cessar ele. Ele tomar um favor, ficar enxotado, vou tomar processo, deixa eu parar por aqui. Coisa que já funcionou em outros atas e vãs. Cara, eu sou processo em último caso. Eu não quero fuder ninguém. A gente tem três pontos. O primeiro deles é você não processar. Eu até concordo um pouco contigo. Justiça é um bagulho, pô, não é pra treta de internet. A menos que seja algo muito absurdo. Aí eu até concordo que, bem, entra o processo mesmo e foda-se, tá ligado? É, a questão de, assim, você mandar o áudio e, ah, vou ameaçar, tipo assim, vou tentar aqui ser um pouco mais incisivo com o cara. Eu acho que aí você abre um precedente muito absurdo, mano. Você tem, eu acho que um milhão e quatrocentos mil seguidores, mano. É quase isso. É, tipo assim, pô, o maluco lá é um low profile. Tipo, ninguém conheceu o cara, ninguém sabe quem que ele é. O cara pode pegar isso aqui, pô, eu vou pegar e errar pra caralho mesmo e foda-se. Só que aí que tá, eu achei que o cara ia ter medo de fazer isso devido às consequências que ele, né, ainda está sujeito a correr. Porque se eu quiser processar o cara, hoje eu fui no advogado lá, já tava tudo encaminhado pra fazer as sinaias. Você pode, você pode. Se você quiser ser processado, você ganha. Se a mina processar, ele também, ela ganha. Sim, entendeu? Só que, mano, eu ainda tô pensando se eu vou fazer isso. Se der pra resolver de uma forma civilizada, é melhor. Só que na hora, eu mandei aquele lado e falei, pronto, o cara vai ficar com medo e vai parar de atormentar a mina. É um moleque novo aí e tudo mais. Vai dar pra trás, se eu só queria dar pra trás. Pensei que ele tava pra trás, como já aconteceu em outros casos. Teve casos de cara que foi aí, mexeu com a mina minha, eu dei um apavoro, o cara deu pra trás e morreu aí. Cara, mas você não acha que isso aí é muito perigoso, mano? Se você esse caso viralizasse muito, aí surgisse todo mundo assim que você já deu um apavoro. Ah, que outro, você também já fez comigo, aí posta lá. Não, 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 foram casos bem específicos, bem esporádicos, onde o cara realmente tava errado e tudo mais. Foram casos diferentes. Mas o que acontece? Em nenhum momento eu ameacei, porque uma ameaça, até mostrei todos os autos pro meu advogado hoje, uma ameaça, ela tem que estar vinculada a um fator. Então você fala assim, ó, eu vou aí te bater, eu vou aí te dar um tiro, eu vou aí, é, uma ação. E eu não especifiquei, falei, olha, tipo, se você fizer tal coisa, você vai se ferrar. Isso é muito subjetivo. É tipo, eu falo pra você, olha, se você invadir minha casa, eu vou te dar um tiro. Eu não tô falando que eu vou te dar um tiro. Se você invadir minha casa, eu vou te dar um tiro. Isso não é uma ameaça. Isso é um aviso. Então eu fui bem cauteloso nas palavras, justamente pra não qualificar como ameaça. Mas tudo bem, eu errei, sim, errei muito. Deveria ter apurado a sua orante, não deveria ter em mente de uma atleta que não é minha. E outra, deveria ter tido uma postura mais cordial. Já que eu queria assustar o cara, poderia ter chegado pra ele e falado, olha, cara, é o seguinte, você tá se complicando judicialmente, tá? Eu tô do lado do Alucerto, eu tenho uma equipe jurídica pica do meu lado, você pode se complicar, eu poderia ter sido mais educado, entendeu? Eu não usei gíria, eu não fui, eu não paguei de malandro nem nada, mas eu fui muito incisivo, fui muito, assim, gostil nos áudios. Eu concordo, não pegou legal, eu concordo, eu admito, eu errei, eu errei mesmo, entendeu? Eu te perdi isso. Não, 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 isso é outro, tu é a hora, mano, na moral. Porque assim, tipo assim, de novo, eu gosto de falar assim, pô, quando a gente, você vem pra São Paulo, eu vou, a gente vai conversar de perto. Eu pensei, pô, como assim conversar de perto? O cara vai fazer o quê? Vai quebrar um coco na frente dele? É, assim, eu não, eu quis, na hora que ele dava um pavoro, mas assim, aprendi a lição mesmo, foi um erro, tá? Foi um erro mesmo, porque assim, como eu falei, eu poderia ter intimidado ele de outras formas mais educadas, que até se ele vazasse os áudios, não ia pegar mal pra mim, etc. Como eu falei, não precisava, entendeu? Ainda mais sem ter apurado a funda da história. É, tanto que o cara vazou de novo, você falou pro cara, ó, Aí eu falei pra ele vazar, e o cara vazou. Aí eu senti muito provocado, falei, pô, o cara tá de geração, né, mano? O cara, o cara tá, tipo assim, tá me provocando. E aí, o que eu não entendi? Que o cara vazou só pra raipar, porque eu falei, puta, o cara, ele tá fazendo isso, ele sabe que ele vai se fuder, ele sabe que ele tá cometendo um crime. Ele sabe que ele tá errado. E ele, ainda assim, tá fazendo isso, tá sendo assim, assim, na maior puta de viu. Então isso me deixou com mais raiva, eu fiquei com mais puta ainda. E aí, por isso que eu usei aquele termo infeliz, que eu me arrependo muito, né, de falar, ah, pô, você é um pobre, fudido, não sei o quê. Eu senti tipo assim, pô, menos, cara, abaixa sua bola aí, tá ligado? Ele falou que tinha advogados, caralho, que não ia processar, não sei o quê, não sei o que lá. Falei, mano, não vai fazer porra nenhuma, tá ligado? Fica na sua que é melhor pra você. Claro, foi um termo extremamente, é, politicamente incorreto. Foi feio, foi feio, né, Paty, ter feito essa colocação. Foi feio, eu admito. Todos os meus, a maior parte dos meus amigos são pobres. Eu banco a conta deles, geralmente, quando a gente sai pra comer, tudo mais. Todas as minhas ex-namoradas eram pobres. Eu não tenho absolutamente nada contra o pobre. Agora, o foda é aquele pobre lá que quer espadar de, é tipo, sei lá, o cara que quer espadar de, é, ricão, de machão, sustentar e tudo mais, enfim, né? Eu tava puto com o cara, né, falando, pô, o cara tá querendo aí, é, se aparecer. Tive uma postura arrogante, sim, concordo, admito, né, de, tipo, mostrar assim, ah, o que você conseguiu de view em um, em um tweet, eu consigo num Instagram, tá ligado? Porque, pareceu claramente que ele tava querendo, que ele tava, tipo assim, comemorando, olha só! O cara tá me respondendo, conseguiu um milhão aqui no tweet, assim, pareceu isso, entendeu? Como eu já tinha uma imagem que, pô, o Twitter é só pra ter uma ação, e só tinha comentário lá de gente me zoando, me, né, devocheando de mim... Honestamente, eu vou ser, aqui eu concordo um pouco contigo, igual eu falei no meu vídeo, eu concordo contigo, bagulho de Twitter, tá ligado? Eu mesmo não uso Twitter, eu acho que é uma rede, é uma rede utilizada pra gente retardada. É um bagulho que beleza, você pensa assim, pô, por que que o cara fez isso? Você acha que ele quer só os cinco minutos de fama dele? E aí, depois, vale a pena, tipo... Exato, cara, a advogada dele, aí, nesse ponto, eu acho que ele foi sem noção. A advogada dele chegou pra ele e falou, meu, para com isso, você não tem nada a ganhar, eu não vou ter como te ajudar, porque assim, como que você vai na delegacia fazer um B.O. falando que você tá com medo do Tânia Lafelas, e posta tweets debochando e provocando até? Então você desqualifica totalmente o teor da ameaça. Então eu vou me retirar do caso, porque é uma causa perdida, entendeu? O dia que falou, ele falou, meu, apaga isso aí. Eu cheguei pra ela, cheguei no dia, ela tira aquela hora, Doutora, eu não quero prejudicar ninguém. Pede pra ele apagar os bagulhos, morreu aqui, tá tudo certo, não precisa se redimir, não precisa... Tá tudo certo, morreu aqui. O cara só precisava, tipo assim, pô, só para de falar, apaga isso. E ele falou, não, vou até o fim, minha voz, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. Eu achei o cara um fanático idealista na hora, né, mano? O cara, ele realmente não tá nem aí pras consequências e tá afim de botar pra foder tudo mesmo e tudo ou nada e que se foda. Eu falei, bem, aí que chegou no ponto que eu falei, peraí, se eu não tomar uma providência, se eu não tomar uma atitude, o que que vai acontecer? Eu vou estar alimentando esse tipo de atitude, eu estaria incentivando outras pessoas a fazerem isso. Inclusive, né, ele ia fazer com mais pessoas, porque eu tava com uma impressão que esse cara era... Eu falei, mano, esse cara, ele quer usar todo mundo de escada pra conseguir ganhar view. Eu tava com uma puta raiva dele. Se ele quiser resolver de forma pacífica, quiser conversar, hoje à tarde eu fui no advogado, por isso que ele, inclusive, tá postado lá no Insta, perdi algumas horas lá montando processos. Uma hora que a gente entra num acordo pacífico, a gente se resolve, eu não quero te atrasar, eu não quero se prejudicar, tá? Eu não quero prejudicar ninguém, entendeu? Eu sei que eu também errei. Assim, é causa ganha pra mim, mas eu abro mão, eu ligo pra uma advogada amanhã e falo, ó, deixa quieto, se resolvemos, tudo certo. Jogou o critério dele. A princípio, o Roger falou, não, eu não quero saber, eu vou até o fim agora, não sei o quê, etc. Eu nunca tive uma treta com ninguém, eu nunca falei mal de ninguém, eu nunca expus ninguém, eu nunca difamei ninguém. Você falou assim, ó, não tenho problema com ninguém, eu não briguei com ninguém. A atitude que você teve, ela alimenta que as pessoas, elas vejam isso, talvez o cara, ele não seja aquilo que ele aparenta ser. Você passa anos construindo uma reputação, que nem você falou, você tá há sete anos trabalhando na internet. Você precisou de minutos de áudio. Se fosse algo que informasse muito mais, ou que fudesse muito mais, minutos estragariam o trabalho de anos. Fala assim, pô, beleza, é muito foda que você reconhece que você errou. Que nem eu falei pra ti, mano, eu não concordo com isso que você fez, por conta disso e disso e disso, é igual o que eu falei. Você fala que se você, ah, pô, bagulho de Twitter, pá, 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 até concordo. Mas, mano, chega em um, que chega em outro, aí quando vem uma bola de neve, e por mais que você não ligue, afeta a imagem da pessoa, tá ligado? Tipo assim, eu não acho que você tá errado em cuidar. Porque você tem que cuidar mesmo, você tem que ir atrás mesmo. Se você não cuida atrás da sua imagem, quem que vai fazer isso pra você? Ninguém vai fazer, tá ligado? Tem que pegar aquele áudio fora de contexto, tudo bem, teve uma parcela, teve uma menina que falou, nossa, eu achei fofinho que você foi defendendo o Cedra, etc. Teve uma galera que ficou do meu lado. Só que, cara, eu passei uma imagem, eu não sou, porque eu não gosto, eu não sou uma pessoa ostensiva, eu não sou uma pessoa agressiva, eu não sou uma pessoa treteira, entendeu? Já várias vezes me provocaram, já várias vezes tiraram o mundo com a minha cara. Tem uma coisa que bate, tá ligado? Eu tô vendo ali no cantinho, você tem o bagulho da Mansão Maromba. Eu acho que você trampa junto com o Toguro, não trampa? Sim, trampa. O Toguro, ele é o tipo de cara que ele não se mete nesse tipo de bagulho, tá ligado? Ele não se mete nesse tipo de bagulho e as pessoas que estão em volta dele só trampa com ele quem tem uma visão muito parecida de negócio que ele tem. De não se meter em treta, esse tipo de coisa. Então, tipo assim, eu consigo, tipo assim, eu sinto sinceridade sua nisso daí, tá ligado? Sim, muito obrigado, mano. E aquele negócio, cara, e se for pensar, analisar mais a fuma ainda? Porra, cara, eu não tinha nada a ganhar com isso. A Lucetra mora 500 quilômetros de mim, ela namora, eu não tenho nenhum interesse em ficar com ela. O que que eu ia ganhar dando uma pavora num cara que X, que mora lá no Rio Grande do Sul, que eu nem conheço. Eu só quis ajudar ela, eu só fiquei revoltado de ver, pô, o cara tava querendo fuder a mina, tá? Deixando a mina mal, eu só quis meio que proteger a mina. É tipo, sabe, você vê um cara soltando uma mina, sei lá, dar um soco no cara lá e depois falar, puta, eu acho que eu exagerei, né? Não precisava ter, né? Mas, tipo, na hora você fica, tipo, com raiva, entendeu? Você fala, pô, mano, que filho da puta, eu vou dar uma pavora nesse cara aqui, entendeu? Tipo assim, eu entendi. No começo, assim, você chegou querendo assim, ah, pô, eu vou dar uma pavora no cara. Aí depois que ele começou a vazar os bagulhos, que aí você continuou mandando usar. Aí eu senti, tipo assim, até eu dei uma, assim, pô, o cara, ele deve estar assim, sei lá, mas por conta de, o cara tá provocando. Eu só não coloquei no vídeo porque era um react, eu tô reagindo o bagulho, né? Tem a linha cronológica da parada. Agora, se eu sentar e escrever um roteiro, ah, o cara fez isso por conta disso, aí aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí é outra visão, é outra parada diferente. Tu errou? Errou. Você reconheceu? Muito foda. Melhor do que o outro cara lá, que errou, continua errando, continua vazando os bagulhos, tá ligado? Eu não, tipo, não tenho a consciência disso, porque é aquela coisa, dois erros não fazem o acerto. Eu nem fazia ideia do que tinha acontecido do bagulho da Lucetra. Como eu falei, foi muito negligente na minha parte, né? Eu tive preguiça de apurar a treta e falei, mano, que absurdo o cara aí vazando, né, o cara sendo oportunista aí com a Lucetra e já fui logo, ah, deixa que eu dou um quadro desse cara aí, tá ligado? É isso. Ficou mais alguma dúvida, mais algum... Não, era só isso, mano. Cara, inclusive, até eu falar pra ti, se no meu vídeo você achou que tipo assim, pô, o cara tá debochando, o cara tá tirando o saco, eu te peço desculpa também, mas é tipo assim, é o meu jeito, tá ligado? Eu vejo assim, o maluco teve um ato questionável, pô, vou reagir aqui com uma parada assim que você não curtiu, eu que te peço desculpa, tá ligado? Imagina, mano, só de falar com você no porto telefone, já vi que você é uma pessoa super íntegra, super decente, inclusive assim, é que o que mais me deixou triste, né, o que mais me deixou, sim, chateado, cara, eu dou muito valor com os meus fãs, cara. Eu tô sendo simples, não tem ideia, nunca... Mano, eu nunca conheci uma foto, eu sempre dou muita atenção, eu, inclusive, sou muito conhecido por responder muitos directs de fãs, sempre converso, interajo, e pô, e ver que algum fã meu, né, posso ter ficado decepcionado com o público, e falar, pô, achei que ele fosse um cara humilde, e agora eu vejo ele agindo dessa forma, né, entendeu? E isso me deixou... É, todo mundo tem autoridade, sim, Deus, bagunho. Isso me deixou triste, porque, mano, todo mundo tem seus dias, às vezes, nervoso, todo mundo, às vezes, surta, todo mundo fica puto, né, e como o próprio Golo Lard falou, ninguém fica puto de graça, do nada, assim, né, então eu tive um motivo, e é assim, né, e se for pensar, eu só me fodi, porque, tipo assim, eu não tive nada a ganhar com isso, ainda se eu fosse, sei lá, dar uma pavora no cara pra tirar alguma vantagem por cima, cara, eu só fui querer ajudar uma mina, e acabei tomando no... Não tomando no cu, mas acabei tendo um estresse aí, que, tipo, eu não precisava ter tido, entendeu? Então, assim, eu nem tenho muito o que falar do bagulho da minha, que é igual que eu falei, é algo, tipo, que ela fez errado, moralmente... Eu considero errado moralmente. É, tipo assim, é uma questão moral, é a minha moral contra a dela, se ela não acha que aquilo é errado, beleza, ela segue a vida dela, meio que foda-se. Então, tipo assim... Como eu não pulei a fundo, só sei em cima do que falaram, eu também prefiro me abster de opinião, mas se de fato foi o que você falou, que ela realmente iludiu o cara, eu acho isso totalmente errado. Assim, é o contexto que ele disse, agora, assim, se ela quiser postar, ah, isso é mentira, isso é verdade, ela é a palavra dela contra o do cara, e se ela quiser processar uma louca, ele se tira a rinha lá de advogado na frente do juiz. Mas tá bom, cara, foi um prazerzaço falar com você. Valeu aí por... Bem, eu acho que de tudo isso eu tirei boas relações aí, bons contatos, foi um prazer te conhecer. Pô, uma honra, cara, obrigado, viu, mano? Tamo aí, mano, abração. É nóis.